Música Ela falava comigo que eu queria Eu comecei uma deletora na paredeia Ela falava comigo que eu queria Eu disse que na minha cabeça ela queria pós-rosa Não queria pós-rosa nenhuma chaveira Ela dizia assim Ela dizia assim Joga, vai, vai, vai Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, 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 v Por cima da América Ela falava dos negros que eu queria Na minha cabeça eu penso Eu disse na minha cabeça Ela me ia forro dar Eu não tenho outra Deixa eu ver mais Pra gente beber qualquer lugar Ela falava Ela me dizia assim Como é que é? Ela me dizia assim Vai! Um, dois, três e... Tô, tô, tô Tور, três e... Tè heel, tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô